Vai, Júnior! Aí, Júnior e sua... Puxa agora. Ponto 40, hein? Puxa aí. Ponto 40 a tua também, Júnior? Ponto 40? É, vamos, tira aí com a dele. Ah, a Glock tá 40. Tem assim por tudo, ó. Vem a diferença da pistola pra distância, tá ligado? É, Júnior também, né? Não, eu tenho uma, eu vou comprar outra. Valeu, são os vídeos por fim aí, com a Samira do Númer. Supervisou aí. Mas ela compra a festa. Valeu.